A presidenta Dilma Rousseff começou hoje uma série de encontros com ministros de todas as áreas do governo. A intenção é fazer uma prévia para a primeira reunião ministerial de 2012 marcada para a próxima semana. O plano Brasil Sem Miséria foi o assunto discutido nesta manhã. Por isso, vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto acompanhar a entrevista coletiva com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Isso, gente. Como vocês sabem, foi a primeira reunião de planejamento do ano, uma reunião ministerial. Nós estávamos com a maioria dos ministros do Plano Brasil Sem Miséria, que é um plano interministerial. Fizemos uma exposição das principais ações e perspectivas para este ano. Foi muito positivo, até porque nós tivemos, já nesses seis meses de Brasil Sem Miséria, resultados muito importantes. Estamos aprofundando essa estratégia, garantindo que ela continue. Então, busca ativa, que conseguiu atingir todas as metas em 2011, continua. Nossa perspectiva é ter 320 mil pessoas a mais este ano. Nós vamos continuar com a principal ação de 2011, que foi uma articulação com os governos estaduais para complementação de renda. Como os senhores lembram, nove estados já fizeram um pacto com o governo estadual, com o governo federal, para unificar os cartões. Tem aqui alguns dos cartões que nós unificamos, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Essa estratégia é uma estratégia muito eficiente, não só porque unifica os cadastros, complementa a renda, garante que as famílias em extrema pobreza, não só recebam o Bolsa Família, mas recebam a complementação dos estados. E em 2012, só com esses nove estados complementando renda dentro do cronograma negociado com eles, nós já teremos 450 mil famílias recebendo Bolsa Família e a complementação. Dessas, 250 mil no Rio de Janeiro. Então, essa ação continua, nós continuaremos conversando com os governos estaduais, projetando que a gente possa ter novos estados participando dessa ação, e disso que a gente está chamando de federalismo social. Uma das orientações fundamentais da presidenta Dilma na reunião foi para que nós continuássemos atentos com as crianças, e, portanto, que o Brasil sem miséria tivesse um foco e uma preocupação grande nas crianças. Nós, no ano passado, com as medidas do Bolsa Família, já tiramos 1 milhão e 300 mil crianças, já incluímos 1 milhão e 300 mil crianças no Bolsa Família. A ideia é que isso continue, conseguimos lançar o Bolsa Gestante e o Bolsa Nutriz. O ano passado, 130 mil entre gestantes e nutrizes receberam. Esse ano, nós queremos mais 270 mil gestantes e nutrizes dentro do programa. Essa é uma ação muito importante que a imprensa nos ajude a divulgar, porque as gestantes e nutrizes têm que nos informar, porque teve o bebê, tem que informar que está grávida, tem que começar a ter acompanhamento na rede de saúde, e com isso a gente consegue atingir e beneficiar as crianças ainda antes de nascerem. Então, essa é uma ação que a presidenta Dilma nos orientou para que ela fosse fortalecida, e nós saímos da reunião também como orientação, para que se organizasse uma coordenação entre saúde, educação, e a rede de saúde, a rede de educação, a rede de assistência, junto com outros ministérios, para que a gente consiga coordenar melhor as ações, chegue nas crianças, melhore a situação de desnutrição, consiga garantir as crianças em sala de aula e atenda as crianças, em especial, as de 0 a 5 anos. Não, a reunião não era uma reunião de balanço, nós estamos muito satisfeitos, a presidenta em especial, com os resultados que nós divulgamos, como vocês lembram, em dezembro de 2011. O que nós estávamos fazendo na reunião? Olhando 2012, estabelecendo as metas para 2012, estabelecendo os compromissos para 2012, avaliando como melhorar nosso desempenho, porque, como a presidenta mesmo disse na sua fala, na avaliação do Brasil Sem Miséria, nós estamos muito satisfeitos, mas queremos e precisamos fazer mais. Então, a reunião era uma reunião para planejar 2012 e organizar as metas. Uma das metas que nós pactuamos também na reunião é com relação à qualificação profissional. O Pronatec para o Brasil Sem Miséria, ou seja, as ações de qualificação profissional voltadas para o público do Brasil Sem Miséria serão intensificadas. Nós pretendemos ter 300 mil vagas oferecidas esse ano, em um trabalho conjunto com governos estaduais e municipais. Essas 300 mil vagas vão permitir não só, obviamente, entre formandos e pessoas cursando os cursos de qualificação profissional, mas 300 mil vagas para o público do Brasil Sem Miséria, ou seja, para a população extremamente pobre. Ministra, a senhora... Isso, até dezembro, é um planejamento para 2012. E hoje são quantos, ministro? Hoje são quantas? Vão ser 320 mil agora em 2012, quantas já tem? Nós fizemos 407 mil o ano passado, 320 mil é a nossa perspectiva para esse ano, e estamos junto com o IBGE fazendo um refinamento do censo para avaliar, inclusive, se tem novas famílias que a gente deva estar buscando, mas a cada dia, à medida que a gente faz o luz para todos, à medida que a gente consegue incluir famílias nas nossas ações do Bolsa Verde, nós também acabamos identificando famílias que estavam fora e precisam entrar. Portanto, são todos Bolsa Família. 13 milhões e 300... Nós estamos com o nosso secretário aqui... 56 mil em dezembro. Em dezembro. Aproveitando para apresentar para quem não conhece, o secretário Tiago Falcão, novo secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza, assumiu na segunda-feira, era o secretário que cuidava do Bolsa Família, então muitos dos senhores já conhecem. Ministra, a senhora falou das gestantes agora, vai ter um trabalho especial, específico. A senhora viu essas imagens das gestantes da Cracolândia, imagens degradantes, a presidente tomou conhecimento disso, a senhora pretende fazer algum trabalho específico? Nós temos um plano que o governo federal lançou no final do ano passado, importante com relação a drogas, em especial o crack, que está em franca operação, amanhã, terça-feira, inclusive, nós assinamos o pacto de adesão do Estado do Rio de Janeiro, com o nosso ministro da Justiça, ministro da Saúde. Existe toda uma preocupação para que as ações envolvendo crack e drogas não sejam somente na área de segurança pública, mas envolvam saúde e educação, e esse é exatamente o nosso olhar. Isso não foi objeto dessa reunião, porque essa reunião tinha foco na extrema pobreza, obviamente, com todo. Bom, agora, essas mulheres vulneráveis em situação de extrema pobreza também terão direito a ser incluídas no Bolsa de Assistante e no Bolsa Nutri, certamente. E as traças do Pronatec, o Sala, não foi muito claro também. 300 mil novas vagas do Pronatec, e a senhora falou de inclusão de pessoas do Brasil sem miséria. Serão tantas vagas? Essas 300 mil vagas são Pronatec Brasil sem miséria. Nós estamos organizando para que a gente consiga cumprir a nossa meta, que é trabalhar com curso de formação para qualificação profissional para esse público, em áreas que são áreas hoje onde a gente tem demanda de mão de obra. Tem centenas de cursos, pintor, eletricista, auxiliar de cozinha, sushimen, cuidador de idoso, cuidador de criança, toda a área de construção civil, jardinagem. Então, são cursos variados que a gente pode oferecer, em especial para esse público do Brasil sem miséria, que são pessoas que têm baixa escolaridade, estão há muito tempo fora de sala de aula, mas que querem trabalhar, já trabalham na maioria das vezes, e que podem melhorar a sua inserção no mercado de trabalho, conseguindo emprego melhor, conseguindo melhor de salários. Ministro, 13 milhões de pessoas. ... 250 mil famílias no Rio de Janeiro. Só falta da extrema miséria do Brasil, não dá a extrema de norte ou a fleste? Por que não dá a concentração do governo federal? Não, não é a concentração do governo federal. Nós pactuamos com nove estados que vão fazer complementação de renda. Essa pactuação, ela olha as opções dos estados, por exemplo, São Paulo fez uma pactuação conosco e está organizando um plano de trabalho que considera ser em cidades com menor IDH, exceto região metropolitana. O Rio de Janeiro já começou a pagar a complementação de renda desde setembro do ano passado. Portanto, ele vai, ele tem uma estratégia de garantir a complementação de renda para todas as famílias em situação de extrema pobreza, ainda em 2013. Então, certamente, o Rio de Janeiro será o primeiro estado a ter 100% das famílias em extrema pobreza com complementação de renda, saindo, portanto, da extrema pobreza. Outros estados começam a pagar agora, como é o caso de São Paulo, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, que começam a pagar a partir de janeiro e fevereiro e, portanto, vão atingir a meta com outra gradação. A prioridade do governo federal são as 16 milhões de famílias, independente de onde elas estejam. Elas se concentram mais no Nordeste, por isso, inclusive, a nossa estratégia do governo federal com relação ao Nordeste, ela está muito mais voltada para os nossos recursos. Isso que eu comentei são recursos dos governos estaduais. Então, o Rio de Janeiro paga as famílias em extrema pobreza do Rio de Janeiro. Nós, só complementando, que também é uma meta importante para ser referida, que foi discutida na reunião, é a estratégia com relação ao rural. São 250 mil famílias de agricultores familiares extremamente pobres que estão sendo atendidos com assistência técnica, com distribuição de semente e com fomento. Portanto, além do Bolsa Família, recebem fomento, que é um recurso a fundo perdido de R$ 2.400,00, para que elas melhorem a sua produção, recebem fomento e vão receber também a instalação de cisternas, para que tenham acesso à água. Dessas 250 mil famílias, 85% estão no Nordeste e nós tínhamos uma perspectiva de fazer esse atendimento de assistência técnica distribuídos esse ano e o próximo ano e vamos começar toda a agenda de assistência técnica já em 2012, que também é uma boa notícia. Portanto, garantindo que a gente possa atender essas famílias com informação, com qualidade, melhorando a sua condição de produção, entrando, portanto, logo na sequência, com semente e com fomento. Olha, a área social, em especial Brasil Sem Miséria, ele vem sendo tocado em grande harmonia. Ontem mesmo nós fizemos salas de situação com a área do Água para Todos, com os outros ministérios, com o próprio Ministério da Educação, já contemplando essas alterações. Portanto, todas as metas foram apresentadas hoje, não pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas pelo conjunto do governo e foram aprovadas. Então, foi uma reunião... Olha, além do, estava o Ministério da Saúde, educação, desenvolvimento agrário, trabalho, assuntos estratégicos, previdência, casa civil, planejamento, fazenda. Então, foi uma reunião grande e a previdência também estava. Então, foi uma reunião grande e bastante harmônica e conseguimos, acho que, ter uma reunião muito produtiva, porque, numa manhã, conseguimos passar toda a agenda de qual é o planejamento para 2012. Então, tá, gente. Esse número de 13 milhões é 13,356 milhões. Esse 320 mil, vai se somar a esse número aqui do Bolsa Família? Não, esses... Isso, exatamente. E esse número já contém para os 407 mil de 2011? Já contém, é isso. E qual que é o salário médio? Qual que é o benefício médio que essas pessoas passam a receber ministra a partir desse ano? 120 reais. 120 reais por família? Por família. Olha, uma coisa é a gente olhar a situação hoje, outra coisa é a gente olhar a evolução que nós tivemos. O Brasil, reconhecidamente por todas as instituições internacionais, é o país que mais vem reduzindo desigualdades. Agora, nós temos 500 anos de história. Então, o primeiro que nós temos que olhar o filme. Nós conseguimos tirar 28 milhões de pessoas da pobreza, 40 milhões de pessoas entraram na classe média. Temos ainda uma meta de incluir 16 milhões de brasileiros. Achamos que é possível exatamente porque nós estamos partindo desse patamar. reduzimos desnutrição infantil, reduzimos mortalidade infantil, mortalidade materna. Estamos melhorando não só a desigualdade do ponto de vista de renda, mas de acesso aos serviços públicos. E queremos e temos ainda muito avançar essa nossa tarefa no Brasil sem miséria. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.